Marcelito Mestre, vamos mudar o nosso chip agora para o chip sensual a Bujanra porque agora é o momento de sensualidade nesse programa Marcelo Mestre, quem é a nossa convidada especial, a nossa primeira convidada no programa depois Rio Negro e Solimões Ah, mas Rafinha, você sabe o que ela rala pra caramba É a dançarina polidense Renata Wilke Você é muito bonita Renata Obrigada Me fala uma coisa, polidense, o que é esse negócio pessoal que não sabe? Bom, polidense é uma dança sensual e acrobática Muitos veem como a dança das strippers Outros veem como a dança do cano, a dança do poste A dança do cano, do poste ou das strippers? E a dança do varão em Portugal Varão? É Obrigado, obrigado Portugal é dança do varão que chama, é? E como é que nasceu esse negócio aí? Polidense ele nasceu em algumas vertentes, tá? Canadá se popularizou na Europa Mas tem boate, tem os indianos trabalhando o malacambi Que são aquelas danças voltadas com uma tora de madeira Dança na tora de madeira Marcelo, conta teu esperito Não, 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 já conheço a piada há muito tempo Desculpa, vai lá, continuo E assim, eles vão com o saco mesmo e batem o saco naquela madeira Opa, desculpa? É Bate o saco? É, eu não sei nem como é que eles conseguem reprodução Depois de tanta pancada que eles dão A gente não faz isso, tá? A gente é uma coisa mais leve Até porque eu espero que você não tenha Tecnicamente você não tem Não, não, não Eu digo porque eu tenho alunos homens Então eu tenho que manter os coitadinhos ali Mas tranquilo Mas saco você não As meninas dão aquela assada básica na coxa Assim, fica um pouquinho roxa No começo Mas tá ligado muito a polidance ao striptease de boate Aquela de inferninho Tipo, vai, Zuleide Ela tem dois dentes Assim, não é? Não tá? Um pouco Aí eu fui de uma mulher bonita e falo Mas olha só isso É, o polidance ele é pra todas, né? Assim, eu falo que não é só as strippers que podem fazer o polidance Tanto que eu tenho alunas strippers E tenho alunas médicas, delegadas, donas de casa Mulheres de todos os tipos de profissões Homem faz aula de polidance? Homem faz polidance Por quê? Deixa eu tentar entender O homem faz polidance pra condicionamento do corpo Mas assim, homem heterossexual faz polidance? Não, mas... Faz Você dá aula pra heterossexual? Eu já dei Na minha escola hoje eu dou aula pra homossexuais Ah, bom, porque eu imagino Fica um pouco, né? Complicado o cara O que você tá fazendo com essa mochila saindo do trabalho jogar uma bola? Não, eu vou... Eu acho melhor não falar Eu vou rebolar num ferro É, hoje é mais fácil quando eu chego nos lugares assim E falo, ah, o que você faz? Eu sou professora de polidance Nossa, que legal Quando eu entrei na faculdade de educação física Todo mundo tinha que falar A sua profissão, isso e aquilo Aí eu dentro da sala de aula De manhã, né? Porque eu tinha que trabalhar tarde À noite, o que eu vou falar? Sou professora de polidance Aí vem aquilo Ui! Aquela coisa Pronto Eu não fiquei muito tempo nessa faculdade Porque não dá certo Porque as pessoas não levam a sério? Não, as pessoas não te levam muito a sério E o poli, ele é uma atividade física Você mesmo nunca fez o polidance com striptease? Não Show e tal? Show e boate Tem um negócio mais aeróbico Sim, ele é bem acrobático Tanto que a minha história com o poli Há 10 anos atrás Eu fui a pioneira aqui no Brasil Com o polidance fitness Já formei mais de 200 professores aqui no Brasil Foi a primeira escola em São Paulo Então, assim Tem uma bagagem grande disso Por quê? Eu fui procurar vídeo de alongamento na internet Pra poder aprender Exatamente E vi uma inglesa fazendo uma apresentação de balé De repente ela tirava o tule E mandava ver Fazendo um monte de acrobacias Ela não usava uma bota como essa Estava descalço e tudo mais Mas a gente deixa o poli um pouco mais bonito Quando a gente coloca um salto alto Pra manter uma postura Mais sensual Fica mais sensual Fica um tesão E a gente não pode perder a essência do polidance E tem um negócio chamado chair dance É, o chair dance é a cadeira Esse eu quero que você mostre Eu tenho a cadeira aqui Música de sensualidade Mas Renata Tem que tirar o teu A tua Ficar mais sensual pra gente Vamos lá Quinta-feira Quinta-feira Você em casa Aproveite este momento Mais ou menos por aí Uma salva de palmas para a Renata Traz essa cadeira aqui comigo Muito bem Mas olha Renata Pode ser aeróbica Mas a sua dança Ela não tem como não ser sensual também É Ela é uma doce sensual Ela envolve uma série de coisas Enfim Postura e tudo mais Então a gente usa cabelo Tudo Tudo é um conjunto Agora Renata Você trabalha com isso Você faz o polidance O chair dance O namorado pede pra você fazer isso também Porque é mais ou menos como o cara Se estou transando O cara fala Conta uma piada Que é meio chato A pessoa trabalha com isso É então Trabalha tanto Que quando chega em casa Não está afim É Mas já aconteceu de dançar assim Já dançou Já, já dancei E é diferente É, é diferente Porque você pode ser um pouco mais ousada Naquela Na questão de Você pode tirar a roupa Ah, sim No meu trabalho eu não tiro a roupa Falando em tirar a roupa Música bujana Não, mentira a minha Estou brincando É, estou brincando Sabe que é muito louco Sabe que é muito aqui Tem umas coisas assim Por exemplo Dançar Pra você não ter problema Quando eu falei de namorado Você ficou tímida Não é Eu estou certo ou estou errado Então, eu não sei As pessoas acham que Tipo, você é uma máquina sexual Uma coisa do tipo Não é Cria essa expectativa É, eu não sei O que a pessoa espera Você fica trepada no cano O dia inteiro Isso Eu tenho esse problema O tempo todo Eu fui no Não, eu fui dar um curso Em Caxias do Sul E as meninas me esperando Dentro do estúdio Ela assim Nossa, mas como é que ela vai chegar No estúdio assim Elas imaginavam Que eu ia chegar desse jeito Porque elas Viam meus vídeos Viam meus figurinos E tudo mais Não, ela vai chegar desse jeito Gente, eu cheguei de tênis Eu cheguei de calça normal Elas ficaram decepcionadas Assim, como? Você não anda daquele jeito? Não, gente Eu não ando desse jeito 24 horas por dia É justamente As pessoas têm uma visão meio Você sabe de alguma história Alguma coisa aconteceu estranha Com um aluno seu Que fez aula Sim Me conta o que que é Bom Uma aluna ia comemorar O aniversário do marido Ok Aí Ah, treinou, treinou, treinou Sabia a coreografia de cor Salteado Tava no ponto Tá Foi pro motel Ah, viu a barra lá Tudo bonitinho Reservou a suíte Tudo ok Com a barra Bebeu, fez todas as estripulias Que ela podia Agora eu vou dançar pra você Ah, ok Ótimo Só que o que ela não contava É que a barra Que estava montada no local Tava num teto de gesso Ai, meu Deus Como ela vai saber? Ninguém vai saber, né Ela foi dançar Nas primeiras estripulias Que ela fez Ela arrebentou o teto De fora a fora E caiu a barra Caiu tudo De lá foi pro hospital Porque, tipo, fraturou Perna Foi uma catástrofe Ela era muito gorda, né Não, gente Ela não era gorda Ela só era forte Ah, ela E ela comia bem É, ela comia bem Ah, viu Olha só Mas o pole pode Mulher magra Mulher gordinha Mulher de todo jeito Mas eu gostei da ideia Do cara chegando No dia seguinte No escritório E falou Minha mulher arrebentou Ontem minha mulher Quebrou tudo Naquele motel Eu não sei o que ele contou No trabalho Mas Mas olha só A Renata volta A gente vai fazer No final Uma performance E mostrar sim O trabalho dela Por completo Mas obrigado Pela tua presença Obrigada Obrigado Um abraço Obrigado.